Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu trago pra vocês uma sobremesa com poucos ingredientes, bem econômica e que não vai ao fogo, bem prática de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa receita, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Receitas, compartilhem o link do canal pro canal continuar crescendo, é isso. Então bora lá pra nossa receita. Eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um suco sabor, eu vou usar esse maracujá, mas vocês podem usar sabor morango, limão, da preferência de vocês, eu vou usar de maracujá. Um biscoito negresco, esses são os nossos ingredientes. Então eu vou primeiro colocar aqui no nosso liquidificador. O nosso creme de leite, o leite condensado, o suco também, gente, deixa eu abrir aqui que eu não abri o suco. Deixa eu abrir aqui, tá? Peraí gente, pegar uma tesoura. Gente, aqui o nosso suco, o nosso leite condensado. Vamos lá. Vou colocar esses ingredientes e bater aqui no meu liquidificador por aproximadamente uns três minutinhos, tá? Pessoal, estão todos os ingredientes aqui, eu vou bater por três minutos. Pessoal, pronto, bate por três minutos. Agora eu vou colocar aqui dentro do meu recipiente, eu vou passar todo pra cá. E vou reservar aqui do lado por uns minutinhos. Pessoal, tá aqui, eu já reservei aqui. Agora eu vou pegar o nosso biscoito a metade. A metade não, todo o nosso biscoito eu vou colocar aqui dentro. Porque eu vou triturar ele com a mão mesmo, tá? Eu vou cortar em pedacinhos pequenininhos aqui, o nosso biscoito. Eu tô usando esse negresco, mas vocês podem usar aquele outro, o Oreo, tá? Fica a critério de vocês. Vou cortar em pedacinhos bem pequenininhos, todo esse nosso biscoito aqui, o papote todinho. Pessoal, tá aqui, eu triturei minha bolacha toda. Meu biscoito ou bolacha, depende aí da região que vocês moram, né? Quem tem lugar que chama biscoito, bolacha. Olha, aqui eu vou dividir ao meio, porque a metade eu vou jogar aqui dentro. Metade eu joguei aqui dentro e misturo aqui no nosso creme de leite condensado, creme de leite. Nossa, não tem como não ficar bom, né, gente? Coisa maravilhosa. Olha, que sobremesa fácil, rápida de fazer. Isso que é bom, né? A gente tem que procurar praticidade hoje em dia. Agora eu vou colocar toda aqui no meu refratário. E vou levar pra gelar, no congelador, por aproximadamente umas duas horas. Até eu ver que deu uma consistência boa de mousse. Quando tiver pronta, eu vou mostrar pra vocês a consistência que ela fica. Olha, gente. Minha boca já tá salivando. Coisa boa. Adoro sobremesa, adoro doce. Pronto. Agora esse daqui eu vou jogar por cima, só que eu vou triturar mais um pouquinho, gente. Pra ficar bem miudinho. Pra ficar melhor. Eu vou triturar com o sino da mão mesmo. Vou triturar miudinho. Pessoal, já triturei bem. Agora eu vou jogar aqui por cima. Ai, ai. Coisa boa, gente. Essa é aquela sobremesa que a visita chega... Surpresa na sua casa. Você não tá esperando. É rápida de fazer, tá? No instantinho dá pra fazer. E que é um sucesso. Fica muito saborosa. Não gasta tantos ingredientes, né, gente? É bem prática. Pronto. Agora eu vou levar pra gelar. Partiu. Congelador. Partiu congelador por duas horas. Vamos lá. Pessoal, sobremesa pronta. Agora a gente vai pra aquela melhor hora. A hora da degustação. Mas antes de degustar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Be Cruz Receitas. Compartilhe o link do canal, pro canal continuar crescendo. Então vamos lá. Ficou por três horas, tá, gente? No congelador. Porque eu quis nessa consistência aqui, ó. Bem durinha. Gente, olha só. Ó. Ô, coisa boa, hein? Minha boca já tá salivando, gente. Sobremesa fácil, né? De fazer. Então vamos lá. Nossa, que delícia, gente. Os pedacinhos da bolacha. Vamos pra nossa receita. Ficou uma delícia. Façam aí na casa de vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Vou me acabar nessa delícia. Muito boa. Os pedacinhos da bolacha com mousse. Nossa. Tchau, tchau.